Música No dia 22 de novembro teve início a Operação Ágata 3, uma operação real das Forças Armadas em coordenação com outros órgãos federais e estaduais na faixa de fronteira oeste para combater delitos transfronteiriços e ambientais. Em Campo Grande, sede do Comando da Área de Operações Oeste, foi realizada uma coletiva de imprensa com órgãos de mídia locais. Nos mesmos moldes das Operações Ágata 1, realizada na região norte, e Ágata 2, nas regiões sul e centro-oeste, serão desenvolvidas ações preventivas e repressivas, legalmente amparadas, com foco nas regiões de fronteira com o Peru, a Bolívia e o Paraguai, em uma área de aproximadamente 8 mil quilômetros de extensão. Nesta operação conjunta, Marinha, Exército e Força Aérea estarão empregando cerca de 6.500 militares, além de diversas viaturas, embarcações, navios e aeronaves. General, como será o emprego desses meios pessoais e materiais durante a Operação Ágata 3? Esses meios pessoais e materiais das três Forças Armadas, eles serão empregados sob a forma de uma operação conjunta, sob coordenação do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e sob um comando único, que será exercido pelo comandante militar do OS. Eu ressalto que, além dos meios das três Forças Armadas, nós teremos também a participação de órgãos de segurança pública, nível federal e estadual, além de outras agências que tenham interesse no objetivo principal da operação. General, esse ano nós tivemos a realização da Operação Ágata 1 e Ágata 2. Qual é a diferença delas para essa Operação Ágata 3? Eu começaria dizendo a semelhança, porque as Operações Ágata atendem ao mesmo propósito, que é fortalecer a presença do Estado brasileiro junto à fronteira e fortalecendo o combate aos delitos transnacionais que ocorrem com bastante frequência ao longo da nossa faixa de fronteiras, que no Brasil são quase 17 mil quilômetros. Em consequência disso, o objetivo, o propósito é o mesmo nas Operações Ágata. A diferença, eu diria, refere-se principalmente à região de operações. A nossa fronteira, bastante extensa, ela é muito variada. Então, em cada Operação Ágata, temos um tipo de fronteira e temos um tipo de situação quanto a esses delitos transnacionais. No caso nosso, nós encontramos em nossa faixa de fronteira desta operação, que é de cerca de 8 mil quilômetros, uma variedade muito grande. Nós temos fronteira de campo, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, temos fronteira na área do Pantanal, muito diversificada, e fronteira de selva, na região de Rondônia, Acre e do próprio Amazonas. Então, eu diria que a grande diferença que existe é justamente a região de operações e os delitos mais frequentes que ocorrem nessas regiões. E a segunda diferença é um ganho que nós estamos obtendo a cada operação pela experiência acumulada. Então, eu tenho certeza que nessa Operação Ágata 3, pela experiência acumulada na Ágata 1 e na Ágata 2, nós estaremos avançando nessa questão de atuação conjunta das Forças Armadas e da atuação também com outras agências naquilo que nós chamamos de operações interagências. Mato Grosso do Sul